Música Olá pessoal, de Médico e de Louco, todo mundo tem um grupo. Convidamos a todos para o show de comemoração dos 10 anos do grupo Trentantandro a ser realizado no dia 27, a partir das 20 horas, na Funarte. Esperamos e contamos com todos. A distribuição dos ingressos será a partir das 19 horas. Se você pensa que eu sou louco, você está muito enganado. Eu só compro a dinheiro, eu não costumo a comprar fiado. Dinheiro é coisa de rico, isso todo mundo vê. Que o pobre que compra fiado, seu nome vai para o SBC.